Tudo ótimo seus segundos colocados, pois é, o Bahia vence o Fortaleza na Fonte Nova mostrando quem de verdade é o maior do Nordeste e um jogo muito chato de se assistir, essa é a verdade, na maior parte do tempo foi um Bahia que não jogou o seu melhor futebol mas conseguiu aquilo de mais importante, esse vai ser o recado do vídeo de hoje, já adianto logo, 3 pontos importantíssimos o Bahia vence o Fortaleza com o gol do Jean Lucas, que tinha perdido um gol incrível no primeiro tempo mas no segundo tempo, graças a Deus, o Bahia conseguiu marcar o gol que dá 3 pontos e mantém a equipe no G4 mantém a equipe viva na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro, neste momento empatado com o Flamengo só perde no saldo de gols e a gente vai comentar e vai falar muito dessa partida no vídeo de hoje então já conto muito com o teu like no início aqui para ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia já se inscreve para ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos e para que você também não perca nenhum vídeo aqui do nosso canal conto muito com o teu apoio e é isso meu povo, já vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Mil Bahia e já vamos começar, falando da escalação primeiro, mais uma vez acertamos aqui no canal quem acompanhou o pré-jogo viu, só errei o Canu porque o Canu acabou sentindo a coxa, se eu não me engano no momento que estava aquecendo, ele sentiu desconforto e foi vetado pelo DM, por isso não iniciou a partida o Rezende começou no lugar dele, acho que não comprometeu, não é a mesma coisa mas acho que um volante também ajuda no quesito de velocidade, até por isso a escolha do Senna, pelo Rezende é um jogador que dá mais velocidade na seda de bola, tem passes mais claros, quebrando linhas e isso poderia ser importante no jogo de hoje vamos falar sobre o jogo então, primeiro tempo do Bahia ruim, essa é a verdade não só do Bahia, mas do Fortaleza também, eu acho que o jogo foi muito mal jogado durante boa parte dele talvez por 70 minutos ali foi um jogo muito ruim, das duas equipes era um Bahia que tinha muita dificuldade em manter a posse da bola no campo de ataque tinha muita dificuldade também quando tinha essa bola de trabalhar bem não tinha eficiência, era uma pobreza mesmo de ideias para conseguir circular, para conseguir encontrar situações acho que faltou um pouco também de calma era um Bahia que apressava muitas jogadas, não sei se por nervosismo ou não sei o que foi, mas era um time que tinha muitas dificuldades para manter a posse da bola e quando mantinha, não tinha muita clareza do que estava fazendo a bola era jogada de um lado para o outro e não me parecia ter bem uma clareza da intenção da jogada ou coisa do tipo, e também quando perdi a posse da bola me incomodava muito o jeito que o Bahia marcava todo atrás no campo de defesa eu sei que é característica desse time, o Bahia marca em bloco médio, baixo mesmo contra todas as equipes, se defende dessa maneira mas eu acho que no jogo de hoje era um Fortaleza que quando tinha essa posse da bola, era uma posse muito longa entre os zagueiros nada acontecia, era um Fortaleza que trocava passes de um lado para o outro o Bahia dava muita liberdade para que isso acontecesse a partir do meio de campo, eu não acho que respeitou demais mas eu acho que a marcação poderia ser um pouco mais alta a partir do momento que a equipe precisava entrar no jogo acho que o Bahia teve muita dificuldade justamente para ativar mesmo para ser aquele Bahia intenso que a gente conhece Bahia de muita posse de bola, de muita criação, sufocando o aniversário e isso a gente não viu no jogo de hoje também muito pelo mérito do Fortaleza que soube quebrar o ritmo da partida muitas vezes porém também quando tinha essa posse da bola não era uma equipe tão clara nas ações era um Fortaleza que também tinha muita dificuldade em construir, em conseguir rasgar as linhas do Bahia que também se marcava muito bem eram duas equipes que quando tinham a posse da bola não conseguiam criar, não conseguiam jogar mas se defendendo praticamente eram muito bem organizadas tanto o Bahia quanto o Fortaleza são duas boas equipes se defendiam bem e o jogo não andava o jogo não acontecia e era um jogo para quem estava assistindo chato era um jogo complicado de se ver porque as duas equipes não progrediam, não evoluíam dentro da partida, não cresciam, essa é a verdade no tempo o Rogério faz algo que é estranho para mim não me lembro do Rogério fazer duas substituições no intervalo de forma tão rápida me estranhou também porque eu não esperava ele geralmente tem a forma de demorar para mexer mas nesse jogo não, ele mexe e para mim acerta muito nas modificações a entrada do Biel e a entrada do Oscar a entrada do Biel traz mais clareza nas jogadas o Biel é um cara que constrói melhor que planeja melhor as jogadas que ajuda nesse sentido de construção vindo de trás o Ademir não, o Ademir é um velocista é um cara mais da velocidade para rasgar as linhas para quebrar as linhas mesmo com a posse da bola não é aquele cara de construir não é aquele cara de vir tocando desde trás e tudo mais então o Bahia precisava disso precisava ter um trato melhor na bola precisava fazer com que essa bola ficasse mais tempo no campo de ataque e circulasse com a melhor qualidade e a entrada do Oscar a mesma coisa o Oscar conseguiu ser um jogador muito mais incisivo do que o Everaldo no primeiro tempo o Everaldo fez um péssimo no primeiro tempo errou praticamente tudo o que ele tentou fazer e o Oscar mesmo entrando numa função diferente do que ele está habituado a fazer fazendo essa recomposição pelo lado eu já expliquei isso aqui para vocês várias vezes que ele tem essa dificuldade no balanço mesmo entrando mesmo não fazendo tão bem assim é tanto que o Everton Ribeiro foi deslocado para o lado direito um pouco mais para o lado direito para fazer essa marcação junto com ele mesmo assim ele é um cara que consegue incomodar muito mais a defesa adversária pelo menos no jogo de hoje do que o Everaldo e funcionou muito bem é um cara que teve mais presença na área é um cara que incomodou mais os zagueiros que teve oportunidades ele perde uma chance claríssima no primeiro tempo ou no segundo tempo, perdão onde ele sai ali cara a cara com o goleiro e acaba tomando a decisão talvez ruim de ter batido antes mas enfim foi um Bahia que apesar de fazer um jogo muito ruim talvez até os 70 minutos do jogo no momento de mais dificuldade um momento de mais tensão da partida, aquele momento de afinal onde as coisas parecem não dar certo o Bahia parecia que não daria nada certo no jogo porque o time não jogou bem o Jean Lucas a bola do Everton Ribeiro o Jean Lucas consegue fazer o gol que dá um triunfo importantíssimo para o Bahia esse triunfo é muito mais importante do que ele parece porque a gente vai olhar lá na trigésima rodada na vigésima quinta rodada talvez esses dois pontos vão fazer a diferença a não ser para o que para o título, libertadores enfim, não sei o que vai ser importante mas ele com certeza vai ser eram três pontos praticamente perdidos era um ponto que o Bahia estava conquistando com muita luta com muito suor porque o jogo não estava fácil o Bahia não estava jogando bem foi um futebol ruim mesmo praticado na noite de hoje durante boa parte da partida mas no momento crucial o time conseguiu fazer um gol gol importante é aquela coisa que a gente comentou no vídeo passado esses pontos, esses gols somados jogos a jogos eles vão fazendo a diferença o jogo contra o Botafogo aquele gol do Ratão no último lance do jogo o Bahia consegue o gol da virada gol da virada não, não o segundo gol hoje é a mesma coisa o gol do Ademir no jogo passado a mesma situação ou seja, esses pontos que o Bahia vai passando a conquistar que não conquistava antes e vai passando a conquistar vai fazendo o time que está na segunda posição hoje e vai fazer muita diferença no final do campeonato o Bahia vai oscilar o Bahia vai fazer jogos ruins como fez na noite de hoje durante boa parte dele e conquistar resultados conquistar pontos em jornadas onde você não faz onde você não é o seu melhor time onde você não consegue ser aquele time tão criativo como era antes é muito importante e o time conseguiu na noite de hoje então parabéns a todo mundo porque mesmo o time jogando mal mesmo tendo dificuldades não se entregaram assim mesmo mal mesmo tentando aos troncos e barrancos o time foi pra frente foi tentando gol foi tentando criar situações e conseguiu não desistiu isso é o mais importante é não se entregar na partida mesmo quando as coisas parecem que não vão acontecer tá é isso essa é a mensagem mais importante do vídeo de hoje esses pontos vão fazer a diferença torcedor mesmo não jogando bem e isso vai acontecer em uma das 38 rodadas hoje aconteceu o Bahia não vai jogar bem todos os jogos principalmente dentro de casa hoje enfrentou um Fortaleza que é um time muito bem organizado muito bem treinado pelo Voivoda então isso tudo esses pontos tem que ser reconhecidos sabe o Bahia já fez apresentações até aqui brilhantes no campeonato brasileiro mesmo sendo oitava rodada a gente já jogou muito bem esse time já mostrou e já provou que pode render muito mais e jogos assim a gente obviamente tem que fazer a crítica o Bahia hoje não funcionou acho que a escolha da marcação principalmente o bloco defensivo foi errado do Rogério acho que poderia ter adiantado mais esse bloco para tentar incomodar mais a cidade de bola do Fortaleza assim tendo mais a posse de bola e tentando criar mais situações porém o time não desistiu e foi atrás e conquistou os pontos então isso tem que ser reconhecido também por parte da torcida entender que em jogos vão ter jogos que a gente não vai jogar bem mas mesmo assim vai ter que conquistar pontos como foi no jogo de hoje na raça na vontade destaque para Cicinho que entrou muito bem no segundo tempo acho importante a gente falar sobre isso porque é um cara que conseguiu dar a volta por cima chegou muito mal teve atuações muito ruins e conseguiu dar a volta por cima essa é a verdade tá bom é isso muito obrigado por assistirem até aqui muito obrigado por estarem aqui também nessa madrugada meio que noite assistindo a gente e é isso até amanhã amanhã deve sair vídeo no canal nessa sexta-feira tamo junto valeu tchau tchau tchau